Até na minha escola falo nos cursos Normal bro Sabes que... Isto é aquela velha Que se as pessoas dizem muitas vezes a mesma coisa Torna-se real, estás a ver? Mais do mesmo Mas é, nesta live já falamos boas vezes sobre isto Esse dinheiro é teu Claudino, este tipo de perguntas na minha live não bro A primeira interação do chat Desculpa Claudino Na minha live o cache é 99.9% das vezes meu Se disseres olá mando-te beats Não é preciso bro, mas obrigado, agradeço-te a consideração Ok Vamos lá Mas olá bro MPA Bom Por favor, dá-me uma boa cena de canas mano Esta merda estás a comer 500 paus Se não me dá 500 paus de volta te fico mesmo chateado Canas, por favor, dá-me canas Dá-me canas Oh merda do tour mano Se desse o tour já era um cache Ya Canas, pode ser canas por favor Tchau 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 Tchau